Bela, minha filha, você é tão à frente do seu tempo. Essa é uma vila pequena. Você é a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Ninguém te merece. Onde todos pensam pequeno. E isso nos dá segurança. Eu vim buscar meu pai. Ele é um ladrão. Apareça. Vou fugir. Prometo. Veja, uma garrota. Quem falou? Olá. Você falou? Claro, é só isso que ele sabe fazer. É um grande prazer conhecer você. Você que viu um truque? E quando a última pétala cair? Esta será a ferra agora sempre. Senão não iremos voltar. O que fez com ela? Nada. Sai ela aqui? Vá! Tem que me ajudar. Tem que se levantar. E se for ela? Quem vai quebrar o feitiço? Você tem que aprender a amar. Você já leu todos esses livros? Não. Usa em grego, não. Do as it can be. Early even fires. Now somebody else. Oh, it's not to me. Certain hours of sight. Rising in the east. California. Morte a fera!